Música A Guarda Municipal é uma das entidades beneficiadas pelas emendas impositivas, valores destinados pelos vereadores a entidades e organizações aqui da cidade. Só em valores as emendas impositivas ultrapassa a marca de 16 milhões de reais. E a TV Câmara começa uma série de reportagens que vai contar um pouco sobre as emendas impositivas destinadas pelos vereadores. A Guarda Municipal foi criada em 2011 e tem como objetivo cuidar das pessoas e do patrimônio público, como escolas, postos de saúde, praças e logradouros públicos. As emendas impositivas destinadas à Guarda em 2023 foi de 52 mil reais. O superintendente da Guarda Municipal, Santo Cordeiro, destaca sobre a importância dos recursos recebidos pelas emendas. Sem dúvida nenhuma, isso é de fundamental importância para nós trabalharmos na área de segurança pública em prol da comunidade, então a gente consegue dar um atendimento mais qualificado e também já trabalhar com o nosso pessoal em questão de qualificação, capacitação e um melhor aproveitamento do servidor. Outro setor que também recebeu emendas impositivas foi o Centro Integrado de Segurança Pública, o CIOSP. A estrutura funciona como uma central de inteligência em segurança pública que reúne a Guarda Municipal, a Brigada Militar e Polícia Civil. O valor destinado pelas emendas ao centro foi de mais de 35 mil reais. O superintendente do CIOSP, Tenente Sandro Nunes, ressalta que as emendas vai possibilitar a aquisição de drones para o CIOSP. A aquisição de alguns equipamentos de ponta que são hoje usados nos grandes centros integrados, hoje o centro integrado passou a ser uma referência. Então, sempre é importante, tem uma importância muito grande porque a renovação de equipamentos, a aquisição desses equipamentos de ponta que vem hoje auxiliar para a pronta resposta que o CIOSP deu nessas pandemias, nesses eventos climáticos, o trabalho que o guarda faz na rua, que o agente de trânsito faz na rua e também ao trabalho que as forças de segurança hoje estão exercendo. Tudo é beneficiado com esses equipamentos que são adquiridos através dessas emendas impositivas. Após a aprovação das emendas pelo Plenário do Legislativo, em sessão realizada em dezembro de 2023, a viabilidade da aplicação destas emendas é avaliada pelo Executivo, como explica o subchefe de gabinete do prefeito, Carlos Viana. No momento que a gente recebe a destinação por parte do Poder Legislativo, nós procuramos tratar da melhor maneira possível as execuções dos valores para conseguir contemplar todas as entidades. Um exemplo que a gente pode dar hoje, uma das entidades já contempladas por emendas impositivas foi também a Guarda Municipal. O processo das emendas impositivas hoje é positivo porque uma lei, há um tempo atrás, propiciou que os vereadores conseguissem destinar parte deste valor para que algumas instituições conseguissem executar alguns projetos que elas precisavam capitanear recursos e tudo mais e não conseguiam vingar esses projetos e não conseguiam também fazer com que atingisse a maior parte da população. Hoje, quando as emendas chegam para nós na Prefeitura Municipal de Santa Maria, nós fizemos toda a triagem, toda a questão de análise das emendas e tentamos executar elas em sua maioria. A série sobre emendas impositivas segue durante a programação da TV Câmara. A próxima matéria vai falar sobre a área que recebe mais valores das emendas impositivas, as ações de serviço público de saúde.